ele disse que o Lula é do mal e o Alexandre de Moraes é o arquiteto do mal meu Deus, olha isso imagina uma pessoa que é um narcisista imagina, porque o Alexandre de Moraes é um narcisista o Alexandre de Moraes ele pensa que é um Deus e olha o ego dele sendo ferido por isso que nesse vídeo que o Alexandre de Moraes fez essa semana você repara que ele tem um semblante triste assim, de derrota porque o ego dele, cara o mundo todo está dizendo que ele é um ditador e ele tentou esconder isso ele tentou botar uma máscara e dizer olha, eu estou lutando pela democracia aí o mundo está olhando e falando assim não é não não estou acreditando nesse negócio não o próprio New York Times fez uma matéria dizendo ah, a luta pela democracia será que não está sendo pior do que isso? quer dizer, o remédio eles usaram o termo será que o remédio está sendo pior do que a doença? porque eles rasgaram a Constituição oh, nós vamos rasgar a Constituição somente até o dia 31 depois do dia 31 a gente volta à normalidade aí esse bando esse bando de idiota da direita limpinha eu digo o MBL Nando Moura esse bando de imbecil eles bateram palma é eles estão censurando o bolsonarista é eles estão censurando o Bolsonaro é é só o dia 31 quando o 31 que eles conseguiram fazer essa falcatrua e tirar o Bolsonaro aí eles mudam volta à normalidade e a gente vai tudo de bem é viva o Xandão aí o Xandão ó acabou o dia 31 e foi pra cima geral aí o pessoalzinho agora do Bumbum Livre não, não pode censura censura nós estamos contra quer dizer, vocês eram um favor até o dia 31 que ferrava com o Bolsonaro depois do dia 31 aí você não, não pelo amor de Deus para, para, para que está doendo o papai está doendo o papai agora vocês estão desesperados? aí entendi agora vocês querem que pare mas na hora que estava pegando no Bolsonaro no bolsonarismo vocês batiam palma agora que está pegando no bumbum de vocês está todo mundo aí para, para, para está doendo está todo mundo agora mas o que a gente pode fazer? vamos aceitar tudo bem, tudo bem só vou aceito vocês vocês estão certos em dizer que é uma ditadura concordo com vocês mas eu preciso dizer que vocês são um mundo de bundão vocês são bundões porque vocês aplaudiram a ditadura quando a ditadura estava indo ao bolsonarismo vocês aplodiram agora vocês estão reclamando porque está batendo no bumbum de vocês essa é a grande realidade você está agora vocês estão certos e nós estamos juntos contra a ditadura mas que fique sabido que vocês apoiaram essa ditadura porque era contra o Bolsonaro vocês apoiaram essa é a grande verdade não adianta querer chorar agora entendeu? não, mas Fábio mas agora eu a despertei graças a Deus que você despertou agora antes tarde do que nunca aqui de alguns deputados que foram para a Europa e falaram isso vamos ver esses deputados primeiramente rapidinho vamos entrar ali no que esses deputados falaram na Europa sobre e tudo isso aqui vamos lá vamos começar com o português mais uma mais uma ação de luta mais uma ação de denúncia mas uma semana importante em que o mundo fica a saber que através dos twitter files houve julgo desleal nas eleições e que tem havido a privação da liberdade de discussão falando desta ação e também desta semana importante no Brasil com certeza Daniel o twitter files Brasil tem mostrado a realidade do que foram as eleições brasileiras e isso daí supera qualquer tipo de acusação que fazem contra nós de isso ser uma versão bolsonarista ou ter um viés ideológico é simplesmente Elon Musk que estava mostrando e eu falo disso não só pela importância do Elon Musk por ser dono do twitter do ex que é uma das maiores redes sociais do mundo mas por ser alguém que até por um tempo atrás disse que votava no partido democrata que é a esquerda americana então é alguém em cima de qualquer suspeita alguém que realmente tem o seu coração o espírito pela luta pela liberdade e isso se transpõe a assunto no mundo inteiro em Portugal Espanha eu cheguei a retupitar alguns pronunciamentos do André Ventura do Chega com o Santiago Abascal do Vox a gente está aqui no parlamento europeu falando disso também e eu espero que que em breve o Brasil tenha no Senado Federal aprovado o requerimento do Senado Gerão uma discussão ampla e clara sobre tudo o que está acontecendo sem censuras realmente mostrando aquilo que importa e o que importa é quais as mensagens foram bloqueadas por que elas foram bloqueadas a obra de realmente partir de quem? do Twitter do Alexandre de Moraes tem que ser dada uma oportunidade ao Lomans para ele provar isso que ele está falando também de que as ordens vieram de Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes pediu a eles para que não fosse publicidade do que a pessoa levei dele então é disso que a gente está tratando aqui de liberdade porque com liberdade a gente pode fazer uma posição responsável e retornar ao poder e é justamente isso que eles não querem exatamente só o feedback cientista aqui dos parlamentares da Espanha do Rob Ross qual é que foi a sensação que está indo aqui? muito positivo muito boa por dar esse espaço para que a gente já consiga construtar o mundo do que está acontecendo no Brasil certamente isso vai causar constrangimento em determinadas autoridades porque realmente não seguem a Constituição e não só o Revan Teste da Espanha e o Ross da Holanda aqui estão parlamentares também do Fratéria da Itália do Filipe da Hungria da Grécia e de outros países Croácia então isso daqui é um trabalho que a gente faz e certamente vai ser multiplicado quando a gente sair para aquelas portas última questão é que falava-se muito de Lula mas agora é o nome Alexandre de Moraes que está na baila e pouca gente tinha noção de que o grande problema não é Lula é Alexandre de Moraes que também é uma vitória para vocês com certeza o Elon Musk ele tweetou muito bem falou que o Lula está na coleira do Alexandre de Moraes e isso daí é porque o Lula foi retirado da cadeia e em dois anos ele saiu de condição de presidiário para presidente da república tendo sido eleito oficialmente nas eleições mais obscuras da história do Brasil houve um trabalho muito forte do Tribunal Superior Eleitoral contra o voto em pretos que traria mais transparência para as eleições brasileiras eu não consigo nem entender como que isso poderia fazer mal a uma democracia então nesse momento a gente tem a certeza de que o Lula nada mais é do que alguém que tem uma dívida muito grande como aqueles que contribuíram para colocá-la no poder interessante né pessoal agora vamos lá uma pergunta muito difícil para você esse vídeo veio do Sérgio Tavares um cara sensacional português amigo nosso vale a pena segui-lo agora a pergunta que ele fez aqui é aquela pergunta que eu vou desculpa eu tenho que fazer essa pergunta para vocês vou deixar vocês numa sinuca de bico né quem é pior o Alexandre de Moraes ou o Lula vai no comentário diz na sua opinião quem é que está pior para o Brasil nesse momento né vai lá e diz para mim na sua opinião aqui você tem também olha em espanhol olha isso aqui vamos lá vamos entender pessoal isso aqui é no exterior isso aqui é na Europa nós estamos tentando espalhar isso para o mundo todo para que o mundo todo veja o que está acontecendo no Brasil não quer dizer que quem vai salvar o Brasil são essas pessoas do exterior quem vai salvar o Brasil é o povo brasileiro mas toda ajuda ela é bem-vinda tá então isso aqui está sendo falado no mundo todo o mundo todo está começando a olhar para o Brasil falei para você que umas duas semanas atrás um gringo chegou até a mim e falou Fábio você está com medo de voltar ao Brasil você acha que você pode ser preso cara os gringos só conversavam sobre mulher e futebol ninguém falava sobre política brasileira hoje o Brasil está sendo visto como uma ditadura então temos que entender isso olha só o cara em espanhol não sei se vocês entendem em espanhol mas o espanhol é parecido com português eu acho que dá para a gente entender vamos lá e como está vendo toda a situação que se está a passar em Brasil ao povo brasileiro o que tem que dizer é que aqui em Bruselas hoje temos os seus bons representantes os bons deputados valientes que estão assumindo um risco ao vir aqui a Bruselas a denunciar a vulneração de direitos o caminho a essa tirania a essa autocracia a essa dictadura de Lula decidirles que aqui também têm muito bons amigos os amigos de Vox vão estar sempre com o povo brasileiro em favor da democracia da soberania do povo de Brasil e sobre todo da verdade que é o que eu quero hoje expressar o direito para a verdade e não deixá-se levar por as manipulaciones dos periodistas de izquierdas do mainstream dos políticos de izquierdas e dos engaños que aqui em Vox com o ser manter a cabeça o grupo de conservadores e reformistas mas também habido muitos deputados de outras delegaciones que não são de nosso grupo húngaros franceses que eles vamos a apoyar que vamos a levar suas inquietudes suas necessidades seus interesses Então você vê em espanhol você viu em inglês você viu aqui nos Estados Unidos você viu na Europa quer dizer todo mundo falando sobre o Brasil tem mais um vídeo aqui também parece ser um espanhol também falando sobre o nosso Brasil não vou botar o vídeo todo dele porque no espanhol a gente já usou um mas eu quero que você isso aqui pessoal o mundo todo pode ver e lutar pelo nosso Brasil olha só isso aqui também são deputados espanhóis também falando como europeu como você vê as situações nós estamos alarmados estamos alarmados por o que está acontecendo no Brasil alarmados como se está reportando até não existiria a liberdade de expressão como se persigue a a oposição como se persigue a a prensa como se persiguen as opiniões isso nos alarma muito e vamos a fazer uma iniciativa no parlamento europeu para denunciá-lo e vamos realmente estar ativos e esse parlamento vai ter muita mais força depois das eleições para realmente ser ativos em defesa das libertades em Brasil e em todos os países Pessoal muitas pessoas falam assim mas Fábio o problema do parlamento europeu ele é muito esquerdista sim você está certo o parlamento europeu é muito esquerdista mas você tem que lembrar também que a direita está vencendo vai vencer várias cadeiras do parlamento europeu esse ano tá a direita vai chegar muito forte no parlamento europeu e também temos que colocar na nossa cabeça naquele que a gente sempre fala no nosso canal você tem o comunista que é o Lula você tem nós que a gente apelidamos os direita godzilla o conservador somos eu e você os direita godzilla e você tem os globalistas então a grande maioria do parlamento europeu é da esquerda globalista não é necessariamente uma esquerda lulista então existe um atrito também entre eles nós temos que entender a diferença entre uma esquerda globalista e uma esquerda comunista você vê que os globalistas estão brigando com o Putin então o Putin é aquela esquerda comunista aquela esquerda pior de todas toda a esquerda é ruim mas você tem a esquerda pior de todas que a esquerda comunista que é o nível mais alto do esquerdismo então você tem o Putin brigando com esses esquerdistas você pode ver o Macron está em briga com o Putin o Putin é o aliado ao Lula o Lula está querendo trazer o Putin para o Brasil porque já já trouxe o traficante de drogas o Maduro para o Brasil então agora quer levar o Putin quer dizer o Brasil virou a casa da zona quer dizer só vem merda desculpa o paladar mas a gente tem que falar a verdade o Lula só convida bossa para ir para o Brasil só tem bossa aí o Lula e esses esquerdistas amebas vêm conversar com a gente de que oh meu Deus o Elon Musk ele é uma afronta a nossa soberania ué e o Macron e o Macron e o Maduro e o Putin não são? não só é afronta a soberania se um empresário que faz dinheiro no Brasil e paga impostos no Brasil ele não pode falar do Brasil? ele não pode porque um assalto a soberania ah pelo amor de Deus então nós temos que entender isso aqui estou aqui estou falando para o povo em espanhol agora vamos lá continuar para você ver aí tudo que aconteceu lá no parlamento víctimas do forro de São Paulo que é o que está sucedendo neste momento no Brasil por outro lado estamos descandalizados ante a complicidade que tem o governo de Lula e o governo de Moraes porque nós consideramos que o GFA provavelmente seja mais de Moraes que o Lula o senhor de Moraes que sacou a Lula da cárcel é o senhor que está dirigindo os destinos do Brasil com um Lula que tem que seguir o caminho o senhor de Moraes que o outro dia provavelmente seja certo quer dizer o presidente real é o juiz de Moraes e está levando ao país o espanhol está dizendo o que o Ilan falou de acordo com ele que o presidente quem manda no Brasil mesmo é o Alexandre de Moraes não é nem o Lula olha só o que o deputado da Espanha está falando é o que o que é é uma tiranía e isso não podemos aceitar temos a tiranía que a vitória que a vitória com Cuba 65 anos de monstrox o regime que a levada a um país rico a a miseria a os niveis de Haití temos visto a Venezuela um dos países mais ricos do mundo hundir-se hundir-se na catástrofe da miseria do dolor do crime e da tortura e chegar a niveis de Haití e agora temos o Brasil aí que é um país que é uma potência e que se nos querem nos querem convertir também em um país de miseria de esclavos de gente dependente e sobre todo gente com medo estamos vendo o medo em Brasil e isso não podemos tolerar porque se há medo pessoal não sei se todos vocês entendem espanhol mas é importantíssimo que a gente faça vídeos em espanhol entenda a importância de vídeos espanhóis conseguir alcançar todo mundo que fala em espanhol mas ele está dizendo aqui uma comparação que o Brasil não podemos deixar com que o Brasil vire Cuba não podemos deixar que o Brasil vire um Haiti não podemos deixar com que a esquerda venha destruir o nosso Brasil é isso que ele está falando só que ele consegue chegar a muito mais pessoas por isso precisamos do inglês precisamos do espanhol precisamos do francês precisamos dos idiomas quanto mais idioma melhor a gente vai mostrando para o mundo o que o Lula está fazendo com o Brasil então é importante ainda que você não entenda dá para entender algumas coisas e dá para ler ali o que ele está dizendo o que ele está fazendo com o Brasil quando há represálias para outros parlamentares por dizer sua opinião quando há represálias é que esse país já está em uma ditadura esse país já está o inglês jogando para o mundo observar o comunismo sendo criado no Brasil então a importância de outros idiomas olha o Gustavo Gai não sei se você consegue ler ali em cima se você botar o telefone de lado você consegue ler de forma melhor e eu posso traduzir rapidinho para você também se tiver problema eu dou os pontos mais importantes aqui pessoal você entendeu o contexto o Gustavo Gai está expondo para o parlamento europeu e para todo mundo o que aconteceu com o jornalista português que ele chegou no Brasil e as perguntas eram políticas não eram perguntas imigratórias por exemplo quando eu viajo viajei para o mundo todo quando eu era mais jovem e todo lugar que eu chegava a pergunta era quanto tempo você vai ficar para onde você está indo nunca alguém me perguntou para quem que você vota o que você acha do presidente o que você acha da Suprema Corte isso nunca me foi perguntado pessoal eu viajo para o mundo todo ninguém nunca me perguntou o que eu acho do presidente do país não existe isso as perguntas sempre são as mesmas o que você está fazendo aqui é para negócio ou é férias você vai ficar aonde você vai ficar quanto tempo são perguntas que são totalmente relevantes à questão da visita no caso do português foi totalmente politizada totalmente comprovou a perseguição política que é hoje no Brasil ele disse que o português vai voltar para o Brasil e tomara que ele não venha ser preso no Brasil aí para terminar esse grupo pessoal não esqueça de dar o seu joinha não esqueça de compartilhar e esse é um programa que nós temos todos os dias às 15 horas o nome do programa é aconteceu agora a gente tenta trazer a você tudo o que aconteceu hoje nos Estados Unidos na Europa e no nosso querido Brasil então se você quiser ficar por dentro de tudo o que está acontecendo o nosso programa é todos os dias às 15 horas nesse canal aconteceu agora tá bom tudo o que está acontecendo agora agora olha só em inglês vou botar só um pedacinho do inglês vamos lá inglês claro claro que tem um comercialzinho deixa o comercialzinho passar peraí para comercial peraí pronto vamos lá então a pergunta é você está sabendo do que está acontecendo no Brasil a pergunta foi feita para ele eu estou sabendo o que está acontecendo no Brasil é muito importante que a gente venha expor cada vez mais o que acontece no Brasil quer dizer a supressão da liberdade e estão querendo tirar a sua liberdade de expressão que hoje no Brasil não existe mais liberdade de expressão você pode falar algumas coisas mas você não pode falar tudo existem coisas que você não pode falar hoje no Brasil o Nicolas Ferreira está sendo processado e o juiz da Suprema Corte aceitou a queixa porque o Nicolas Ferreira chamou o Lula de ladrão pessoal isso aqui não é piada não é pegadinha é uma verdade o Nicolas Ferreira como um parlamentar ele na ONU naquela parte dos jovens da ONU ele disse que o Lula é ladrão e agora ele está sendo investigado por isso na Constituição brasileira ela diz amplamente que um parlamentar um político um deputado um senador ele tem todo o direito de falar ele é protegido pela Constituição por quaisquer fala e a Suprema Corte está investigando o Nicolas Ferreira por ter chamado o Lula de ladrão falei para você o Brasil hoje é assim você pode mentir absolutamente dizer qualquer coisa contra o Bolsonaro mas você não pode falar verdades contra o Lula você fala verdades contra o Lula é processo é perseguição se você falar mentira sobre o Bolsonaro o seu canal dá lucro dá dinheiro pode até cair um pix pode até cair pix do carinha lá o carinha lá de nove dedos pode até cair pix vamos lá quer dizer a liberdade de expressão é o que mais importante existe ele está debatendo sobre isso em inglês a healthy democracia eu posso dizer que o freedom de speech não é um direito é um obligation que nós temos de falar mas não só o que nós vemos que o freedom de speech não é que o que as pessoas têm de censura já mas também que durante o elections foram interferências por mais árabes e no Twitter para silenciar o opposition e isso é realmente interferência com a elections eu estou muito feliz que o william musk está expondo todos esses files o pessoal tem 42 coisas que saíram ali que a gente pode argumentar ainda não é nem o começo o william musk ainda não abriu o pandora box o pandora box ainda está fechado ele vai abrir esse negócio nós teremos o william musk que foi convidado para participar de uma audiência no nosso senado meu amigo o negócio o bicho está só começando está só começando vamos lá o freedom o speech é o fundamento do o West para uma democracia saudável e agora o mundo sabe que o problema não é Lula o grande problema no Brasil é Alexandre de Moraes é o que é o poder de este juiz.